Pronto Como já estou aqui em Miami, já consegui aqui uma motinha Para eu me deslocar até aqui o oeste, entendeu? Uma moto VIP, pode ver aqui Que é uma moto VIP E embora o tempo esteja um pouco nublado Mas eu vou chegar lá, entendeu? Devagar eu vou chegar lá, ok? Aí mais tarde Eu vou postar o vídeo aí para vocês verem aí, ok? Valeu, valeu Me desejem boa viagem Eu estou indo nessa Agora tira aqui? É